Tudo dói, tudo dói Viver é um desastre que sucede a alguns Nada temos sobre os não, nenhum Que tu é um caminhão As cascas das árvores crescem no escuro As cascas das 24 fotogrames que usam Os vocábulos irritassem, os hipotálamos minguam Tudo é singular Tudo dói Tudo dói Tudo dói Tudo dói Viver é um desastre que sucede a alguns Nada temos sobre os não, nenhum Que tu é um caminhão Que tu é um caminhão As cascas das árvores crescem no escuro As cascas das 24 fotogrames por segundo Os vocábulos irritassem, os hipotálamos minguam Tudo é singular Tudo dói 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 Eu chego às portas da cidade E nada procuro fazer Espero nem feliz, nem gaia Acontecer Não falto, mas sou carregado Por asas que a gente não tem A luz não me fume nos olhos Nem vejo bem Em breve só saiu de noite A lua não me rasga o peito Que o jazz me faz feliz e só Não tem jeito O álcool só me faz chorar Convidam-me a mudar o mundo É fácil, nem tem que pensar Nem ver o fundo O chão da prisão militar Meu coração fogarei Foi só fazer doze cantar Presa ao dinheiro Ela quer pensar Mas é sempre o meu canto escuro Só Deus sabe o duro que eu tenho Mulher aos prazeres futuro Eu me guardei Coisas sagradas Coisas permanecem Coisas Nem o demais Pode abalar Coisas Vem cá Você vai pintar esse cabelo? Espírito é o que sim resulta De cor, voar, vejo Eu sou que eu quero gostar Ela tá muito melhor de cor Um batom preto, um batom preto Quer ver? Eita, mulher, eu sei que eu não sou possível Aê! Agora é o prático Agora é o prático Agora é o prático Agora é o prático Tá aqui Tá aqui A prática Atenção, cobrar uma esquina Uma alegria, atenção menina Você vem, quantos anos você tem Atenção, precisa ter olhos firmes Neste sol, para esta escuridão Atenção, tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refluxo É preciso estar atento e forte E temos tempo de temer É preciso estar atento e forte E temos tempo de temer Atenção, para estrofe e para o refrão Para o palavrão, para a palavra de ordem Atenção, para o samba exaltação Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer Atenção, para as janelas do alto Atenção, ao pisar o asfalto Atenção, para o sangue, é uma brutha É planta, não tem tempo Atenção, ao incompetência Atenção, para o sangue Atenção, para o sangue Não temos tempo de estar aqui